Olá para você que acompanha o Grupo Norte de Comunicação em toda a região norte. Estamos aqui em mais uma edição do Pensa Comigo e hoje um Pensa Comigo de fato para a gente refletir e entrar na mente, falar da mente. Esse elemento tão poderoso que nos faz pensar, sentir, viver, sonhar. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje, janeiro tem cor e a cor dele é branca para falar sobre saúde mental. E a gente traz aqui um elenco maravilhoso, quase 100% feminino, de pensadores de hoje para falar sobre isso no Pensa Comigo. E eu já convido você a assistir desde já e acompanhar bastante essa discussão que é extremamente importante. Vou começar aqui apresentando a Maria Antonieta, que é terapeuta ocupacional e apoio técnico da Rede de Atenção Psicossocial da SES Amazonas, que é a Secretaria de Saúde aqui do Estado do Amazonas. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Antonieta, sou terapeuta ocupacional de formação. Tenho uma estradinha aí da saúde mental de 15 anos, de atuação direta e de gestão. Então eu acho que você entrou um pouquinho aí na questão da saúde mental com um público 100% quase feminino. E para a gente lembrar, já que você trouxe a questão da mulher, eu acho interessante a gente dizer que nós mulheres somos as que mais sofrem de agravos em saúde mental, principalmente depressão, ansiedade e insônia. Então a gente está vivendo num mundo em que nós mulheres estamos sendo muito cobradas. Então hoje a gente trabalha fora em dois, três lugares. E além disso, quando a gente chega em casa, muitas vezes a gente tem todos os afazeres de casa. Muitas vezes eu sempre brinco que a mulher tem dois filhos e o terceiro que é o marido. E além disso tudo, a gente ainda é cobrado. A gente tem visto aí nas redes sociais, da gente ser bonita, da gente estar sempre bem, da gente estar sorrindo, da nossa pele ter que estar boa, da gente ter que ir para a academia. Isso é um ponto muito atual. Isso. E essa alta cobrança da perfeição feminina, ela acaba trazendo também um adoecimento. Então eu acho importante a gente colocar esse ponto aqui, para a gente conversar um pouquinho com essas mulheres que a gente não consegue ser perfeito. E que a gente precisa parar, enquanto mulher, para rever essa sociedade que a gente está vivendo e essa cobrança em cima da gente. Inclusive os homens precisam parar para fazer essa reflexão também. Vamos apresentar aqui a outra pensadora de hoje, a Giane Leite, chefe da divisão da Rede de Atenção Psicossocial da CENSA. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de a gente estar conversando sobre questões importantes, que é essa questão da campanha Janeiro Branco, que é uma campanha que começou em Uberlândia, foi se expandindo por outros municípios do país, outros estados, e se tornou uma lei federal desde o ano passado. Então a campanha está hoje com 10 anos já de realização e a gente está aqui para difundir informações para as pessoas sobre a importância dos cuidados em relação à saúde mental. E obrigada pelo convite. Maravilha. Prazer a todo nosso. Seja muito bem-vinda. E temos aqui a Justi Mara Bernardes, que é psicóloga, que sempre contribui aqui no Pensa Comigo e está mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigada pela disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é muito corrida, tem muita gente para atender, mas está aqui disposta a falar com quem realmente precisa aqui. Sim, né? E é sempre bom, né? Esse convite, é sempre bom a gente poder compartilhar um pouquinho do nosso saber, mas além do nosso saber, é o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, né? Porque quem está escutando, em alguma medida, precisa estar escutando sobre saúde mental, até porque nós somos integrais. E às vezes a gente fica achando que isso é separado do nosso corpo, né? E a gente começa bem aqui, termina bem aqui, e a gente precisa incluir esse autocuidado como algo que tem que estar constantemente no nosso pensamento, né? Nessa crítica à sociedade. Eu achei, assim, super legal ela trazer a questão das mulheres, porque está tão pontual, tão atual. Eu acho que vai servir bastante para a reflexão masculina também. Desculpa, hein? Vamos te representar. Vou te colocar aqui no jogo. Aproveitando aqui. David Sancavalcante. Jussimara e Jane é a segunda vez, né? Aliás, Jussimara e a Gemardi uma vez já estão aqui, a Jane é a segunda. Maria Antônia e até a primeira. Bem-vindas. Eu penso sempre que o ser humano, ele desde quando foi fundado, as relações sociais são criações nossas. Exato. É política, é econômica. E eu sou da área de filosofia, né? Minha primeira vocação foi essa, quase fui padre, entendeu? E hoje eu sou cientista político de formação também, de academia, então eu vejo que o poder, ele é uma conotação que é construída na sociedade. Independente se é homem ou mulher, hoje você sofre com os problemas de saúde mental. Sim. E não existe mais local para isso. Antigamente era família, hoje o trabalho, né? A gente fala hoje de burnout. Burnout. Não é? Então hoje o trabalho pode ser tóxico também, quando não há um ambiente de gestão agradável, quando não há também um ambiente congregável para que haja uma saúde mental e até mesmo um trabalho de terapia interior com as pessoas. Então é um tema extremamente importante e que bom que é janeiro, começo do ano, não é? Depois das festas de fim de ano de todo mundo, num momento crucial, fica mais dócil, fica mais agradável, o começo do ano é importante para a gente refletir. Não, no final do ano também, muita pressão. Porque também existe um contexto social muito pesado em cima disso, entendeu? Então você vê que o começo do ano é um momento para falar de saúde mental e que ainda, independente de gênero, sofre muitos preconceitos, viu? Sim, sim. E eu queria começar abrindo a discussão e falando assim, se saúde mental, quer dizer, saúde mental teve um marco e o marco a gente pode dizer que foi na pandemia. Então quando todo mundo parou, teve que se isolar em casa e começar a olhar para si, o que eu estou fazendo na minha vida, a saúde tem uma ameaça ali fora da minha casa, o que eu tenho que fazer, como é que eu posso me alimentar espiritualmente, emocionalmente, como é que eu posso trabalhar todas essas questões. E o pior disso tudo, porque além desse marco atingir todo mundo, atingiu todas as idades, então a gente está falando de crianças que tiveram que ficar em casa, de cônjuges que tiveram que se aturar, inclusive o índice de divórcio aumentou bastante depois disso. E o de violência contra mulheres, né? De violência doméstica também. É, o atravessamento do álcool, né? E outras drogas também ficaram muito mais elevados, né? Então assim, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de muitos atravessamentos. Ele falou aqui da parte do trabalho, né? Com a burnout, mas assim, não é realmente dependendo de gêneros, é porque é bem relevante quando ela coloca, eu acho que é muito atual, eu acho que a gente tem que falar mesmo nesse ponto, né? Porque em alguma medida, quando a gente vai para os índices, realmente as mulheres acabam sendo mais afetadas, não só porque elas são maioria. Mas assim, não é nem por questão de gênero mesmo, não. Mas os atravessamentos, eles são importantes porque um vai ligando ao outro, né? Então a gente está falando aqui do Estado, que vai poder falar por si para poder explicar uma estrutura que afeta a saúde mental da gente. Quando tu traz a pandemia, eu acho assim, é essencial por quê? Porque pós-pandemia a gente acha que ficou todo mundo bem. E ninguém ficou. E não está ninguém bem. E se fala que a pandemia foi... Ainda tem aí suas consequências, né? E aí eu acho que a gente pode pensar também, assim, pegando um pouco da questão masculina que você trouxe, né? Eu trouxe a coisa da mulher. Mas a gente tem que as mulheres, elas procuram, né? Elas têm um índice maior dos agravos em transtornos mentais, como depressão, ansiedade, insônia. Mas a gente tem o público masculino que ele tem o maior índice de suicídio. Olha que interessante. E aí a gente pegando, né? Esses dados... Eu trabalhei em CAPES, Álcool e Outras Drogas durante muito tempo da minha vida, em que é a única unidade de saúde em que você tem uma maioria de público masculino. Então todas as outras unidades, seja atenção básica, seja atenção especializada, né? Pensando na saúde mental, o público é feminino. Quando você chega no CAPES, Álcool e Outras Drogas, a grande maioria, e aí eu estou falando de 90%, são homens. E se a gente trouxer essa perspectiva social, cultural, a gente tem uma cultura de que os homens não podem chorar, não podem sentir, não podem dizer um para os outros o que está acontecendo. Se cobram, cobram entre si. E aí se afogam em álcool e outras drogas. É isso que a gente conclui. Então eu acho que essa questão, né? Da nossa estrutura social machista, ela é ruim para os dois lados. Para os dois lados. Porque um adoece e morre, né? E o outro, ele se mata muitas vezes ou acaba achando que a resolução dos problemas é o uso de algum tipo de substância. Então a gente vê isso muito na questão dos homens terem muita dificuldade em procurar serviço de saúde, seja qual for, né? E quando eles procuram, é o serviço de uso abusivo de álcool e outras drogas. Existe uma questão aí para colocar que é muito interessante na sua fala. Existem pesquisas, inclusive, que por causa desse machismo estrutural, os homens quando são assediados por mulheres, eles têm vergonha de admitir isso e de denunciar. A gente tem que lembrar que a Lei Maria da Penha, que é uma lei que protege contra a violência de gênero, ela vale para ambos os sexos. Mas o Brasil é um país tipicamente patriarcal ao ponto do homem não admitir que ele está sendo violado. Que ele pode também estar sofrendo assédio moral no trabalho por uma pessoa que hierarquicamente é mulher, acima dele. Por alguém que, de repente, nesse contexto, pode ser até mesmo uma pessoa do mesmo sexo, do mesmo gênero. Então, o homem tem a dificuldade de admitir fraquezas, de admitir vulnerabilidades. E isso é uma questão interessante, porque as mulheres, com o tempo, por até ter muito mais campanha e muito mais combate à violência de gênero, que é muito maior em mulheres do que em homens, isso ficou muito mais atravessado no seio cultural hoje. E com as redes sociais, a exposição, ela também é um elemento que faz com que mentalmente as pessoas adoeçam. Então, a exposição em internet hoje, redes sociais como Instagram, Facebook, TikTok e etc., também é um peso. Porque hoje você vê o exemplo que aconteceu com a Ana Hickman. A exposição da Ana Hickman, que também foi muito explorada por meios de comunicação, também gera o quê? Gera essa visão do combate ao quê? O machismo estrutural, o controle, a ideia do poder. O poder, de novo. Entendeu? E o poder nem sempre é a força física. Ela, muito mais hoje, é psíquica. Então, você vê que a sociedade hoje, ela tem que debater que a saúde mental, ela precisa estar nas escolas, ela precisa estar nas universidades, ela precisa ser um elemento, como é hoje, um check-up físico. Como você bem falou, né, Jusimara? A gente precisa entender, até para jogar na mesa, que o corpo não é separado. Ele é uno. E a psique, a mente, faz parte desse processo. E adoece a gente, né? Eu queria saber uma coisa de vocês. Depois da pandemia, que a gente teve esse marco, onde muita gente olhou para si e entendeu a importância, né? A gente, claro, não está falando de uma maioria. Existem tabus ainda, que ainda estão vivos. Mas, depois da pandemia, a gente teve aí um aumento, assim, pessoas mais conscientes, dizendo assim, não, estou com essa questão e preciso procurar ajuda, vocês que trabalham na rede pública? A gente observou um aumento do número de casos de ansiedade e depressão, em relação ao período anterior da pandemia. Eu não diria, assim, simplesmente por uma questão de conscientização. Eu diria pela questão do sofrimento psíquico mesmo, né? Que traz as pessoas a procurar um serviço de saúde. Para chegar até o CAPS, se passa por um outro tipo de atendimento? Como é que funciona? Então, eu posso explicar um pouquinho da rede? Assim, a rede começa pela atenção primária à saúde, a rede de atenção psicossocial. Então, a pessoa procura a unidade de saúde mais próxima da sua residência, uma USF, uma UBS, vai passar por um acolhimento com o médico lá, que nossos médicos estão sendo treinados, já estamos na terceira turma de capacitação em psiquiatria para os clínicos da APS. Então, ele vai fazer uma escuta qualificada. Quando ele identifica que se trata de um caso, assim, de leve complexidade, que ele consegue resolver na APS, ele já vai tratar lá mesmo. Quando ele percebe que ultrapassa o grau de complexidade da atenção primária à saúde, ele vai referenciar esse usuário para outros pontos da rede de atenção. Jane, essa percepção, porque assim, ansiedade, que sintoma tem ansiedade? A gente sabe que algumas pessoas, quando entram em crise, sentem palpitação e aí acham que é outra coisa. Ah, estou com problema do coração. E aí, quando vai ver, é ansiedade. Como é que isso é feito? Como é que vocês avaliam isso? Eu posso me meter nesse papo aí, Jane. Eu ouvi vocês falarem aqui, ouço bem, né? Acho que eu aprendi vendo filme de espionagem. Então, assim, eu ouvi vocês falarem do café. Você acha que o aumento do consumo da cafeína hoje tem a ver com ansiedade? Sim, também, mas não só isso. Porque nós somos o país hoje que mais consome café no mundo. Inclusive, mais até do que países europeus com tradição disso, que é a Itália. Então, muitas vezes, o café, como ele virou um estimulante, é um elemento para te dar força, energia. Na realidade, ele bloqueia, né? O café, ele bloqueia, vamos dizer assim, um neurônio que é o neurônio do sono. Então, quando ele faz isso, aí dá a impressão que eu estou acordada, dá a impressão que eu estou esperta. Mas, na realidade, é só um bloqueio. Em parte, depois vai vir esse sono com tudo acumulado. Isso vai acumulando e vai gerando cansaço, vai gerando depois só uma possibilidade de contribuir para a ansiedade. Porque é só um pontinho. É mais um bloqueio. É um enganozinho. Acho que você falou um fator importante agora, jogando para você, inclusive. Tem a cafeína e tem hoje o distúrbio do sono. Já que você consome a cafeína para ficar acordado, tem o distúrbio do sono. E tem gente que não dorme por transtorno de ansiedade. E fora outras coisas que a cabeça da gente tem naquele momento. Você fica pensando no futuro. Tem o fator econômico também, que é um fator que pesa, né? E aí, você acha que isso também é um fator que influencia? Então, respondendo aos dois ao mesmo tempo. Quais são os sintomas que a gente observa que faz a gente pensar que aquela pessoa pode estar com um quadro de ansiedade? A alteração no sono é um deles. Mas, além disso, a gente tem a questão de tremores musculares, de taquicardia, de palpitação, dormência, formigamento, a dificuldade para dormir, enfim, ansiedade, angústia, sensação de entalo, de nó na garganta, aperto no peito, sensação de que vai desmaiar, mas não chega a desmaiar. Enfim, são sintomas próprios de um quadro de ansiedade, que pode acontecer com qualquer um de nós. Então, a ansiedade nem sempre vai ser uma doença. Por exemplo, a gente está se preparando para o vestibular, amanhã é a prova do vestibular, fica ansioso, é normal. Sim. Por quê? Dentro de um certo nível é normal, porque é o nosso corpo se preparando para enfrentar uma situação de estresse. Isso é fisiológico. Passou aquilo, volto para a minha linha de base. Só que aí, quando se torna repetitivo, quando se torna assim, eu não tenho nada que justifique. Mesmo assim, eu estou naquele estado, então já começa a pensar que pode realmente entrar no nível de um transtorno. Quando começa a ter sofrimento, né? E é isso que evolui para o pânico, para a síndrome do pânico? Sim, essas características que eu falei são características do transtorno de pânico. O transtorno de pânico é aquilo, ocorre tudo isso que eu falei, aí começando de zero até cinco minutos, a pessoa já está no pico de tudo isso com uma intensidade muito forte. E se a pessoa tem vários, isso é um ataque de pânico, né? Se a pessoa tem pelo menos três ataques de pânico nos últimos 30 dias, a gente já começa a pensar num possível quadro de transtorno de pânico. Agora, tudo é gatilho? O fator tempo, ele é sempre um ponto de observação, né? De quanto em quanto tempo, ela diz, se torna mais constante, né? Se é de três em três meses. Isso aí, para a gente, a gente lança o olhar sobre isso quando está observando. E tudo é gatilho? Tudo pode ser um gatilho para esse quadro? Não é que tudo seja um gatilho, vai depender muito realmente de cada organismo, né? E às vezes está ligado a algum estresse pós-traumático por conta de algum trauma que foi vivenciado. Por exemplo, uma coisa que eu tenho visto recente na clínica, é que logo depois também da pandemia, até pegando o que tu trouxe, né? Que são os quadros de ansiedade. Quando a gente vai perceber, a gente volta para a sociedade e não percebe, mas está fazendo um enfrentamento. A gente está voltando para um lugar em que a gente estava afastada há quase dois anos, né? Foi isso? Então, houve todo um período de muita tensão, de muita angústia, de um processo imaginativo muito explorado, né? Notícias ruins. Então, quando você vai voltar para a escola, né? Teve casos de vários alunos ao mesmo tempo saíram em notícias terem a crise de ansiedade ao mesmo tempo, né? Eu lembro disso. Foi um fenômeno, assim, diferente. Quando tu vai analisar, estar ali já era um grande gatilho. Voltar para a sala de aula, para a normalidade ser cobrado, para que você estude normalmente depois de dois anos sem pegar no livro, no caderno, sem ver pessoas, sem estar do lado do colega. Isso, é a pressão, né? É se relacionar, voltar a ter que ser de boa, né? Lidar com todo mundo como se nada tivesse. E todo mundo fingir muito bem, que é o inconsciente coletivo. Está todo mundo bem, voltamos para a escola. Então, considerando alguns fatores, fenômenos bem grandes, sim. Acaba que muita coisa vira gatilho. Eu vi muito isso pós-pandemia, né? Assim, dos adolescentes irem para a clínica. Aumentou muito o número de adolescentes, de pais, que levam agora os adolescentes para a clínica e que ainda estão em processo de adaptação, inclusive. Meu Deus! Olha isso! E o que eu acho interessante, assim, é pensar no Janeiro Branco muito como promoção de saúde. Eu acho que a gente está vivendo uma época também de colocar tudo como um transtorno mental. Então, tudo aquilo que eu tenho de diferente acaba virando um CID, né? Eu acho que o diagnóstico, ele é importante quando a gente está na clínica, né? Pensando em qualquer clínica, seja particular, seja no atendimento público. Ele te dá um norte, mas ele não pode definir a pessoa, né? Então, o diagnóstico é um tipo de norte para você entender, né? Vamos supor, eu tenho mais experiência na questão de álcool e outras drogas. Então, o sujeito chega para mim no uso de álcool, assim, assim, assim. O F10, que é esse transtorno de uso de álcool, ele vai me dar um norte do que eu preciso fazer. Mas ele não pode ser caracterizativo do sujeito. E a gente tem visto muito, né? Principalmente de adolescentes. Sim, demais. Justificar comportamentos por CID. Então, eu sou assim porque eu sou... E hoje está na moda, né? TDAH. Eu sou assim porque eu sou TDAH. Eu sou assim porque eu sou isso. Eu sou assim porque eu sou isso. E isso é complicado porque somos humanos. Então, não tem um único gatilho para todo mundo. Isso. O seu gatilho não é o meu gatilho, que não é o seu, né? E a grande preocupação é que hoje no Brasil, a gente consome mais antidepressivo, que é o primeiro remédio hoje na lista. A gente consome mais antidepressivo hoje do que de pirona. E é por receita médica, né? Precisa do... Isso, isso. Muito importante. Isso, depois pandemia, né? Meio pós-pandemia. A grande questão é que não é só o psicólogo ou o psiquiatra que prescreve antidepressivo. Eu já vi, inclusive, em outras especialidades clínicas prescrevendo remédios para ansiedade, né? Então... Quem tem que prescrever é médico. O psicólogo não pode prescrever. É, o psicólogo não. O problema é que um dá para o outro também, né? Agora sim, é interessante o que a colega está trazendo, né? Porque está havendo, então, a naturalização, né? De que comportamentos que eu deveria estar aprendendo com uma adolescência, eu tenho que fazer meus enfrentamentos e lidar com aquela situação, eu estou transformando em sintoma. E aí eu estou fazendo, virando uma característica, né? E doença. Então, hoje, se a criança... E eu acho isso muito complicado. E aí, pegando aí, né? Dentro da questão cultural, do que a gente entende enquanto sociedade, a gente vive numa sociedade capitalista, consumista, compulsiva. Então, a gente tem que fazer, tem que ter o dia inteiro. Tempo de ósseo é difícil. Eu acho que o que a pandemia trouxe, né? É a dificuldade que nós temos com o nosso tempo de ósseo. A gente não sabe ficar sem fazer nada. Quantas vezes eu me culpei, né? E aí, trazendo assim, relato. Gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Por que eu não estou fazendo nada, né? Porque eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho tanto resultado para alcançar. Eu estou aqui sem fazer nada. Aí vem a palavra da modinha. Ah, eu estou procrastinando. Sim. Gente, é muita coisa. E a gente joga isso para as nossas crianças. Então, eu, né, como terapeuta ocupacional, eu já atendi criança durante um tempo, assim, dentro da perspectiva do fazer, do olhar a criança, entender quem é essa criança. E aí, quando vai, né, para o atendimento, já chega a TDAH, autismo, né? Já vem, né, por rosto. Com todos os diagnósticos. E quando você vê uma criança que é mais agitada, né? Nem todo mundo é igual. E a gente coloca na escola, e as escolas, assim, elas querem que todas as crianças sejam boas em tudo e se comportem da mesma forma. Então, toda criança tem que ser boa. Ótima, né, para passar no vestibular. Português, matemática, física, blá, 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 blá. A cobrança, né? Ativa, lenta, rápida, no gatilho. Aí, se ela não faz tão rápido, ela está lenta. Se ela faz muito rápido, ela precisa de medicação. Hoje, a gente está medicando as nossas crianças, né? A ritalina, né, é uma medicação que ela deve ser muito, mas muito delicada. Exato. E aí, todo mundo hoje toma ritalina, né? Já me ofereceram tão uma ritalina, né? Como se fosse um adipirona para dor de cabeça. É como se fosse um cafezinho. E outra coisa... É, são os benzo diazepínicos, que viraram uma febre. O que é que é benzo diazepínicos? São as medicações de indução de sono, né? E diminuição da ansiedade no momento. Então, é o rivotril, clonazepam, diazepam, lorazepam, que eles são indicados para coisas muito específicas, né? A síndrome do pânico no momento da crise, você tem que dar uma tranquilizada no paciente, né? Muitas vezes, numa abstinência alcoólica, né? Os benzo diazepínicos, eles agem no cérebro no mesmo lugar do álcool, sua depressora, o sistema nervoso central. E aí, o que acontece? As pessoas começam a utilizar como se fosse uma medicação diária. Eu não consigo dormir. E aí, causa dependência. Na realidade, é porque eu não consigo elaborar o meu dia todo, porque o dia está com tanta demanda, e eu preciso elaborar o meu dia, dar conta dele, me organizar para dormir. Só que o que eu faço quando eu vou dormir? Eu vou me entupir de mais informação. E mais comparação. Meu Deus, fulano faz isso e eu não faço. O filho de fulano é assim, o meu não está assim. A rede social fica provocando a gente o tempo todo. Provocando para a gente ser bonita, para ser perfeita, para a gente ter dinheiro, para a gente trabalhar muito. Isso, para ter sucesso. É uma situação realmente... Eu penso que aqui é a raiz de todos os mais. Mas eu peço para vocês licença um minutinho, que a gente vai precisar dar um intervalo, mas a gente já volta, tá? Gente, continue aí, tá bom? A gente já volta com esse papo aqui muito importante sobre saúde mental. Voltamos já. Pensa comigo de volta e hoje falando sobre saúde mental, o janeiro branco que está aí para mostrar para a gente o que a gente precisa priorizar nos tempos de hoje. Esse bate-papo está sendo muito importante. Estamos aqui com esse elenco de pensadoras, né? E pensador, para a gente estar falando sobre isso. E a gente já vai trazer a participação também dos nossos colaboradores lá da TV Norte Acre. Vamos lá com a Raira Lima. Olá a todos que estão acompanhando o programa Pensa Comigo. Eu me chamo Raira Lima, sou responsável pelo jornalismo aqui da TV Norte Acre. E mais de duas pessoas tentaram suicídio por dia aqui no Estado. São os últimos dados da Secretaria de Saúde do Estado. Esses números, eles são muito altos. Agora, a minha pergunta para o Pensa Comigo de hoje é que fatores podem levar a esse número? A gente vem de um tempo em que falar sobre suicídio na TV, na imprensa, era algo que a gente não poderia tocar, porque poderia incentivar outras pessoas a fazer o mesmo. Só que hoje a gente precisa ampliar essa discussão, né? Já existem movimentos que se falam. A gente precisa falar sobre isso. Tem conhecimento rapidinho nessa situação para vocês poderem tocar. Conhecimento nunca é demais, né? A gente também tem que ver nessa pergunta o tipo de cultura que nós temos no Ocidente. A gente entende o suicídio ocidental, não só a partir de uma ótica coletiva, mas a partir de princípios religiosos, a partir de princípios também individuais, o que é diferente de algumas culturas, por exemplo, como a Ásia, como uma cultura, por exemplo, africana, é que o suicídio é um elemento muitas vezes até tratado como patriótico, como heróico. O caso da pergunta dela é porque depois de todos esses transtornos mentais, nós estamos vivenciando uma época em que as pessoas estão desistindo de viver. E isso é um elemento que está atingindo principalmente o público mais jovem, o que é mais preocupante pela fala de vocês. E aí como, se é que há uma, não digo nem uma solução objetiva, se há um elemento para a gente repensar em tudo aquilo que vocês falaram no bloco anterior, inserir mais atividade física, inserir mais lazer, inserir mais equilíbrio dentro dessa agenda hoje agitada e de uma cobrança cada vez mais pesada da sociedade e que ainda tem a rede social. Eu acho que, pegando o que você disse, a gente precisa falar sobre esse tema. Antigamente a gente não falava de câncer, era CA, e era tudo muito escondido. O HIV, as ISTs hoje, mas antigamente essa coisa que tinha esse nome AIDS, que era algo muito pesado, e o suicídio vem disso. Eu acho que a gente não deve individualizar as questões de suicídio. Existem questões que são macro, que a gente tem aqui no Brasil, que são as grandes desigualdades sociais. Por que que adolescentes indígenas, isso é uma realidade do nosso Estado, que a gente precisa falar disso. E os adolescentes, as pessoas de periferia, principalmente pretos e indígenas, eles suicidam mais do que adolescentes brancos de classe média. Porque eles não têm oportunidade. Eles não têm vivência. A gente estava até falando um pouquinho antes disso, até casou. Sobre a questão do que esses adolescentes têm em vista. E aí, agora trabalhando no Estado, conhecendo muito os disses e a questão da saúde indígena, a gente tem adolescentes que eles ficam num limbo do que eu sou. Isso é muito importante. E a gente precisa entender que a questão do suicídio em homens, né? São homens normalmente de classe média, classe média baixa, com escolaridade muito baixa. Então, você pega um pai de família, uma mãe, que não tem trabalho ou tem um trabalho que, né? Trabalha 10 horas por dia, não consegue ficar com a família, não consegue dormir direito. É pouco, né? Ganha muito pouco. Ganha pouco. Quando ganha, né? A gente teve aí um meio pós-pandemia em que a gente não teve políticas públicas, né? A gente tem um retorno de pensar políticas públicas a partir do ano passado. Então, a gente viveu um período aí em que você não colocava essas questões que são sociais. Então, individualizar o suicídio é muito grave. Porque você acaba culpabilizando a pessoa, né? E aí, quando a gente vem falar de suicídio, às vezes no setembro amarelo, que é uma data que eu ainda tenho minhas ressalvas aí, você começa a falar aquelas coisas que são jargões, né? Isso. 80% do suicídio são evitados. E aí, tu tem um familiar ouvindo isso que teve alguém que suicidou. Então, você individualiza, né? Por que o 80% é evitável quando você tem uma rede pública de saúde, de educação, de saneamento, de transporte, de cultura, de lazer que suporta, né? Agora, quando você está num município em que você tem uma qualidade de saúde muito baixa, quando a gente está falando aqui da atenção primária, da atenção especializada, que são os cabos, da atenção terciária aí, que é a urgência, a emergência já, você vê que os municípios que você não tem essa integração das políticas públicas e aí a questão do social também, né? Da Secretaria de Atenção Social, você faz com que essas pessoas ficam no limbo. Elas não sabem a quem procurar, elas não sabem a quem recorrer. E isso dificulta, né? Qualquer estrutura familiar. Então, quando você fala do pai, da mãe, que está nessa condição, que não consegue ter o próprio sentido de existência organizado, como é que essa pessoa vai, em alguma medida, orientar um adolescente que está ali numa sociedade em que estão dando outras oportunidades, muitas vezes, e eles vão por um caminho que eles consideram, muitas vezes, mais fácil. Isso é um efeito dominó, então? Sempre. Vai derrubando todo mundo. Nós vivemos esse ciclo, tanto que hoje o Estado, ele tem buscado programas sociais, que ainda bem que tem, em alguma medida, que em vez de serem pensando no saneamento básico, na base, na educação, é sempre meio que remediando um pouquinho um número menor que consegue entrar ali. Então, por exemplo, a gente estava falando, inclusive, do sistema socioeducativo, que é o quê? Essa ressocialização desses adolescentes que vão parar ali. Em alguma medida, eles vão parar num lugar de oportunidades. Eles vão parar em um lugar de oportunidades que eles não tiveram na base. E não porque a mãe e o pai quiseram. Quando a gente vai ouvir a história do pai e da mãe, é só uma história que se repete. E aí a gente, a história do avô, e assim vai. Então, a gente está falando... Ele não cura, não supera, e aí vai criando. Que vai, né, indo embora nessa direção que a colega trouxe. E é interessante a gente... Isso é importante trazer. É, colocar que, assim, essas orientações, às vezes, que eu vejo no Janeiro Branco, né, que eu acho incrível, isso vai para uma classe social, que é se alimente bem. Tem gente que não tem o que comer, né? Durma bem. A gente tem uma população de rua que aumentou, né, em um momento do Brasil, que você não teve políticas públicas para isso. E nem amparasse essa população. Então, se eu não tenho onde dormir, bem, com segurança, né, a gente aqui, todo mundo tem um lugar seguro para dormir. Quantas vezes a gente tem insônia? Isso. Né, não tem o que comer, né, não escolhe. Hoje, a maioria da população brasileira, ela não escolhe o que come, ela come o que tem, né? Atividade física. Como é que eu vou falar de atividade física se eu estou trabalhando com pessoas numa empresa que trabalham 10, 12 horas por dia, né, que técnicos de enfermagem, enfermeiros que saíram da pandemia e não teve nada voltado para essas pessoas, que trabalharam durante todo o inferno, né? E que cuida de quem cuidou, né? E que trabalha em três lugares. Como é que eu vou falar assim, se alimente bem, ele, né, se alimenta naqueles 10 minutos que ele tem, ou faça uma atividade física em que horário? Eu penso que a gente, então, tem que pensar janeiro branco aqui em alguma medida e trazer, né, para a nossa discussão, esse lugar de ampliar esse janeiro branco no sentido de que hoje está numa conscientização da saúde mental. Ok. Eu penso numa conscientização permanente, né? Vou pedir aqui para a gente trazer a nossa colaboradora Roraima, o Cleiton, que vai trazer uma situação importante que a gente está falando aqui. Solta aí. Olá, eu sou o Cleiton Raseck, da TV Norte Boa Vista Roraima. Olha só, em 2022, as estatísticas apontam que 224 pessoas tiraram a própria vida em Roraima. Já em 2023, até setembro, foram 199 pessoas. Os senhores acham que faltam mais políticas públicas em relação a isso? Políticas públicas, né? A pergunta é essa, porque a gente sabe que existem aí coisas que a gente já sabe que estão estabelecidas, mas entendendo a situação, a realidade das cidades, das capitais, como fazer? Pode perguntar, né? Vou colocar uma questão como cientista político nessa história, né? A gente lida muito com a política porque é ela que move as principais decisões coletivas. São pessoas que são eleitas, são pessoas que grande maioria estão representando, grande parte daqueles que depositaram o voto. E políticas públicas, então, isso fica muito evidente que não é só um elemento interno. Ele é muito também externo, é 50-50, né? Então, se você quer fazer uma pessoa... Inclusive, eu já ouvi chefes, gestores, criticar colaboradores que querem qualidade de vida. É um direito, está na Constituição. Você estuda, imagine eu, que fiz mestrado, fiz doutorado, não fiz para ter qualidade de vida? Fiz, fiz para contribuir para a sociedade e eu fiz para ter qualidade de vida, né? Para você dar o que é melhor. Já está muito claro, a Inglaterra, por exemplo, está revendo jornada de trabalho. Por quê? Porque sabe perfeitamente que uma cidade boa precisa de pessoas boas ali. Isso, saudável. Então, se você tem perspectiva... E a gente está indo caminhando para uma sociedade idosa, né? E o que a gente teve no Brasil? Diminuição de direitos trabalhistas, né? Vocês colocaram uma questão, a sua colocação é pontual. Porque na sociologia você tem esses dados nas mãos. Os políticos têm, a sociedade... Quem lida tem. Então, como é que você vai fazer atividade física numa cidade? Você vai sair o quê? Sete horas do trabalho. Se for mulher, vai pegar o filho, vai para cá. Aí, se for... Vamos fazer atividade física, não tem academia. Você vai fazer ao ar livre. Insegurança? Correndo o risco de perder a vida? A calçada. A calçada ruim? Ah, eu quero pedalar. Como? Uma cidade que não dá estrutura? Então, acho importante a pergunta... Ah, e a gente não pode nem entrar nas minorias, que eu vou para os PCDs. Pessoas com deficiência, que não tem nada ainda. Vocês podem muito bem falar disso. Eu acho importantíssimo provocar essa discussão. Porque, ainda mais sendo um ano eleitoral e um ano crucial, a gente observou que esses dados no Brasil que vocês trouxeram, inclusive o que você trouxe, cresceu muito. Desemprego, tudo caro. Qualidade de vida cara. Aumento de periferias. Aumento do tráfico de drogas. Isso. Isso tudo esbarra onde? Na saúde mental das pessoas. Eu penso assim que essas questões são muito relevantes do social, da sociedade como um todo. Mas a gente também não pode perder de vista a questão de que, mesmo assim, com todas as dificuldades que eu tenha, em algum grau eu posso tentar fazer um esforço para cuidar, para melhorar a minha saúde mental. Que esse é o objetivo da campanha. A gente sabe que existem diversas dificuldades, muitas barreiras. Sem dúvida nenhuma, todas essas barreiras que foram colocadas são altamente relevantes. Mas, por outro lado, dentro da minha realidade particular, estou falando para cada pessoa, o que eu posso fazer de mudança para melhorar a minha saúde mental, para melhorar a minha qualidade de vida? Acho que esse é o objetivo da campanha. Então, não é eu sair do zero para o cem, é eu sair do zero para o oito, para o seis, para aquele pouquinho que eu consegui fazer, já é alguma melhoria em relação ao que eu estava antes. E pensar também nas metas de vida, nos projetos. Também sabemos que é muito difícil para determinadas parcelas da população ter um projeto. Mas, por exemplo, mesmo a pessoa que está em situação de rua, ela tem uma meta. Ela tem, eu queria, então, sei lá, sair dessa situação de rua, eu queria alguma coisa nesse sentido. Então, como que eu posso me organizar para isso? É uma campanha nesse sentido de refletir de que maneira eu posso tentar fazer dentro daquilo que eu consigo, que pode ser pouco, mas, mesmo assim, aquele pouquinho. O que eu posso fazer para melhorar a minha saúde mental e a saúde mental das pessoas que estão perto de mim? Aproveitando esse ganho, isso que você está falando, Jânia, eu queria entender o seguinte. Como, então, saber que eu estou chegando ali no ponto de depressão? Porque, assim, tem momentos que a gente fica muito triste com situações que acontecem externas, né? Mas tem momentos que essa tristeza se prolonga. Então, assim, qual é o momento em que eu preciso falar, não, espera aí, eu preciso olhar para a minha saúde mental e o que eu tenho que fazer? Porque eu me coloco, assim, no lugar da pessoa que está assistindo a gente e ela se perguntando isso, né? Como é que está? Ah, mas como é que eu sei que eu estou ruim e como é que eu sei que eu posso melhorar agora e que eu tenho que fazer algo por mim mesmo? Essas provocações, elas são provocações de quem todo dia assiste e fala. Sim, exatamente. Eu acho importante, sim, quando você coloca com relação aos pequenos passos, eu acho necessário. Mas eu também volto ao que vocês, que a Samira colocou agora, que vocês falaram no começo do programa. Hoje está muito relativizado. Qualquer coisa você diz para o sujeito, ah, tu está com depressão. Sim. Ah, está maluco. Ah, tu, tipo assim... Milindres, né? A gente tem milindres. Ah, tu está desequilibrado. Em algum momento da vida nós vamos ter um desequilíbrio. Isso. Então, eu penso que isso, isso também que a Samira coloca é um elemento importante quando se fala de depressão, né? A Jussimala que já esteve aqui com a gente. Sim. A gente falou muito bem disso na última vez. Porque hoje está muito relativizado isso. E está muito também coletivizado e internalizado. Então, se eu tiver uma crise, nossa, em algum momento eu vou ter. E aí, como é, como a Samira provocou, como é que a gente pode chegar nesses pequenos passos, e é importante, e como identificar, de fato, se o sujeito está com depressão, que precisa de atendimento clínico, né? Eu só vou voltar aqui um pouquinho, porque foi a pergunta do colaborador. Eu acho que não falta política pública, né? Falta a execução, né? A implementação. Gestão. Hã? Gestão. Também. Eu acho que falta aí a implementação. Por quê? Eu sou apaixonada pelo SUS, né? Tenho especialização em gestão pública, amo o SUS. Só que, por que eu tenho municípios e estados em que o SUS funciona de uma maneira, de integração dos lugares, multidisciplinar, em que você realmente tem, o sujeito, ele se sente amparado por aquela unidade ali de saúde, né? E por que que outros municípios não? Então, eu acho que isso a gente tem que começar a pensar, porque a política pública, ela existe, né? Se a gente for ver o SUS, não é da minha área diretamente, comecei a estudar muito por conta, né? De estar numa gerência, e essas políticas, elas acabam sendo transversais em alguns momentos. Então, por que que eu tenho lugares em que você tem abrigos, albergue, centro pop, né? Que é o centro de população de rua, porque ele passa o dia, começa a pensar em projetos de vida, né? Porque se eu tô ali na rua, no limbo, sem eu saber pra onde eu vou, dificilmente eu vou pensar em algo além de me alimentar. Comer e dormir, né? E dormir num lugar menos perigoso. E esse é o importante, por isso os hospitais. A importância das políticas públicas. Então, elas precisam ser efetivadas, elas precisam ser implementadas, né? E eu acho que a gente precisa aprender com lugares em que você tem uma implementação. Eu queria... E vontade política. E aí, só pegando aqui o que você tá falando, eu adoro essa parte social, gente, depois vocês vão pro individual, mas eu consigo pensar mais como gestora pública uma questão mais social. De que eu tenho muitas pessoas em situação de rua, diversos prédios abandonados. Eu vou pegar o centro de Belo Horizonte, que é a cidade que eu vivi, né? Eu tô há 10 anos em Manaus, mas vivi muito em Belo Horizonte. Você tem uma quantitativa de pessoas em situação de rua, perto da rodoviária, com diversos prédios abandonados. Se você pensar em aluguéis sociais, em revitalização desses lugares, em centro pop, em dar dignidade de trabalho, né? Quantas empresas tem de coletores, né? Minas tem uma... Belo Horizonte tem uma coisa muito interessante, que são cooperativas de coletores de papel de rua, que dá um salário, que eles conseguem fazer um aluguel social. Então, se a gente, enquanto sociedade, não pegar dentro daquela escala aí, os psicólogos que sabem muito melhor que eu, a escola de Glasgow, né? O que você precisa lá na base dessa escala? Comer, dormir e ter o mínimo de qualidade, perspectiva de vida. É esse o lugar da dignidade, né? Direito fundamental, obrigada. Esse é o lugar da dignidade. Isso. É o mínimo de dignidade humana, né? É aquilo que dignifica o homem de fato. E isso vai de encontro com essas políticas sociais, os programas sociais que às vezes são tão questionados, né? E criticados, e que parece que a gente está ali na realidade, como eu até usei o termo, remediando a nível de Estado, é como pensam. Mas, para esse sujeito, é isso. É o início, talvez, ali de uma qualidade de vida, que é o que ela estava falando, por exemplo, desse projeto. Então, quando tem um programa que realmente está alcançando essa população, aí ele consegue ter um projeto, ter um plano. Por quê? Porque eu consigo comer, eu sei que aquele valor vai estar ali. Hoje, meu filho, de 17 anos, pediu, né, para falar, bem interessante, ele disse assim, olha, eu estava pensando que eu acho que eu tenho um novo argumento para quem vir falar que não pode dar o Bolsa Família. Aí eu, é, e aí eu tenho um áudio dele, sem ter uma ideia que eu fiz questão escondida de gravar. Ele explicando o quanto é importante, né, para que, aquela pessoa, dentro daquela realidade, tenha aquilo como oportunidade. Entende? Porque ali ela vai poder se alimentar, vai poder pagar o ônibus, vai poder, né, e ele foi discutindo esse assunto. Então, acho que, para dentro do que a colega está falando, é interessante. E é bom tirar essa ideia, né, Jússi? Políticas públicas e na prática. É bom tirar essa ideia, Jússi Mara, aproveitando o teu gancho, de que políticas públicas no Brasil, programas sociais, já é nem que me desmintem. Se eu estiver errado, trabalha na prefeitura, trabalha no município. Não, não mesmo. Assim como no Estado, tem critérios. Então, você não faz parte de um programa social sem critérios. O problema é que não se falam dos critérios. E eu acho importante você pontuar isso, porque é muito fácil, quem não está nessa classe, que não vive essa realidade, fazer essa crítica. Entende? Que foi o que eu escutei dele, inclusive, com 17 anos, dentro da minha realidade. Porque ele vive a minha realidade. Então, a gente, em parte, já nasce com sorte. E aquele que não nasce com sorte, entende? Foi o que ele trouxe. Ele disse assim, poxa, então, peraí, eu tenho oportunidade de fazer uma formação nível superior, porque a minha mãe formou nível superior. Fato. Então, isso é muito importante de estabelecer, porque eu não posso falar só por falar, se não estou nesse lugar. Uma coisinha, oportunidade. É o que vocês acabaram de falar. Sim, muitas pessoas não têm, né? Assim, o mínimo dessa questão que a gente chama de oportunidade. E para a gente da classe média, e não estou falando, porque às vezes a gente, classe média, acha que é rico e a gente não é. A gente é pobre. A violência causa as questões dos adoecimentos mentais. Então, se eu vivo em uma cidade muito violenta, em que eu saio sete horas do trabalho como mulher, eu não tenho coragem de andar na rua sozinha. Então, quanto mais desigual é um país, mais esse país vai ser violento. E aí, se eu estiver falando alguma coisa, você me corrige enquanto sociólogo. E mais a gente, classe média, vai sofrer. Porque a violência é com a gente, não é com o bilionário. E eu estou falando de bilionário e milionários que a gente nem conhece. Nem acesso. Né? Gente muito rica, a gente não conhece. Então, a gente, classe média, que às vezes acha que é rico e não é, é a gente que vive e sofre também. Então, quem está aqui embaixo da pirâmide, que não tem acesso a nada, vai sofrer. Mas a gente, enquanto classe média, também sofre. Porque essa violência é contra a gente. A gente não tem carro blindado, a gente não tem três seguranças. Eu nem queria viver assim, né? Mas, enfim, eu queria poder sair e caminhar numa calçada com o meu amigo cadeirante. Aham, obrigada. Você falou de PCD aí, como o Theo, eu também não vou deixar passar. Numa calçada que seja acessível, né? Se a gente tiver tudo esmoracado. Então, é da gente conseguir entender que política pública é boa para todo mundo. E quanto mais eu diminuo a miséria, e para isso eu preciso do Estado interferindo sim, mais a minha qualidade de vida vai melhorar. Então, eu acho que é para a gente começar a pensar fora das nossas pequenas caixas. Isso, né? Falando de uma caixa que não está na nossa, é um pouco acima, né? Ele trouxe aí um detalhe, porque ele disse que, por exemplo, o Enem, ele traz essa oportunidade, né? Que vai desde a classe baixa, dependendo de programas que estiverem alcançando, aquela família consegue estudar, porque está se alimentando, vai na escola, a classe média. Mas, quem mais aproveita essas oportunidades são outras classes. Hoje a gente tem aí esse número de 60 redações, nota mil, e quatro foi de escola pública. Sim. Quatro redações. E ele trouxe esse dado, eu achei o máximo. Orgulho, né? Mas, por outro lado, isso é um lugar o quê? Que a gente vai estimulando essa criança para ter esse pensamento crítico. Agora, a classe baixa, não tem como. Que pensamento crítico? E aí entra a política, as questões da política dentro do âmbito da saúde mental. Quero falar agora, quero pedir minha vez aqui. Já entendi que políticas públicas existem, o problema é a implementação. Não é nem problema, não é uma questão, é a implementação. Ela precisa ser implementada, depende... Sim, e eu acho que a reflexão de todos, mesmo aqueles que acham que não são beneficiados com a política, eu acho que cabe, porque como eu sou um sujeito de direitos, se eu conseguir lutar pela implementação dessa política, como eu falei aqui da pessoa com deficiência, né? Eu sou pessoa com deficiência, né? Sou surda e uso prótese. De vez em quando estou aqui, estou lendo lábio, né? Então, você acaba entendendo dos direitos. E quando eu sei dos meus direitos, eu consigo lutar por eles. Isso todas as classes conseguem ter essa consciência, conseguem entender. E da gente ter a consciência de que todo brasileiro ou estrangeiro, né? Toda pessoa que está em território brasileiro utiliza o SUS. Todo mundo. Então, a gente precisa lutar para que esse SUS, que está no papel, né? A gente é referência enquanto saúde pública no mundo. Olha, deixa eu aproveitar que eu estou atendendo uma cliente online, né? Que é da França, que ela é brasileira, mas está na França. Porque não tem SUS. Ela fez questão no primeiro atendimento dizer que precisava, porque ela estava lá adoecida, nível já um pouco elevado, mas que aí é com uma ajuda familiar, está conseguindo atendimento, porque lá não tem. Quando ela veio para cá, que passou alguns meses, ela foi para o atendimento público para ela ter. E lembrando que o atendimento público é para todos que estão em território brasileiro, independente se é francês, que está em território, ele vai ser atendido. E a gente utiliza o SUS, os transplantes hoje. Eles são feitos no SUS 100%. E a gente precisa entender, e aí pegando a questão da saúde mental, eu não posso deixar de falar da grande seca que a gente viveu aqui no Estado, né? E as enchentes que a gente vê em outros Estados aí, e que isso afeta quem? A população pobre, né? E aí pensando em Estados que o saneamento básico, e aí eu vi um vídeo do Moristo Whindersson lá, eu achei muito interessante, que ele fala, a gente está falando de saneamento básico, eu não estou falando de saneamento plus, de saneamento VIP. E por que a gente tem Estados no Brasil que eu tenho 90% de cobertura de saneamento básico e Estados que eu tenho 20, né? Os Estados do Norte, na sua grande maioria, eu não vou saber, e aí me desculpe, mas eu não vou saber falar qual direitinho, mas a gente tem Estados aqui, na região Norte do Brasil, que eu tenho 17% de saneamento básico. Como é que eu vou falar de saúde se eu estou bebendo uma água, né? E aí eu vou pegar as comunidades ribeirinhas, que é uma água que me faz morrer isso. Nós temos o município aqui no Amazonas, que é a terceira maior população do município, do Estado, terceira maior população, perdão, do Estado, em que toda a água do município está contaminada. Como é que eu vou falar de saúde mental se eu não consigo beber a água, né? Então, assim, desculpa quem está falando isso, acho que a gente está causando mais inquietações do que... Pois é, o que eu queria provocar, entendo que a gente está no ano eleitoral e essas provocações são extremamente importantes, porque a gente começa a pensar, caramba, precisamos que os políticos que vão ver aí, os candidatos, tragam... Esse tema, né? Ações para isso. Compreender e alcançar esse lugar. Porque é agora ou nunca, a gente precisa sair do lugar. Beleza, entendi. Pelo coletivo. Agora, de forma individual, eu queria trazer a provocação, né? De forma individual, assim, como que a gente pode fazer? E aí eu entendo quando você fala, Donieta, que aquelas questões, ah, beba água, durma direito, não é possível para todo mundo. E infelizmente, acho que só para milionário, e nem para milionário ainda, porque os milionários trabalham muito, trabalham demais. Então, assim, como, de forma individual, queria que vocês trouxessem para cá, aqui para o meio, de forma individual a gente consegue trabalhar a nossa saúde mental. Por onde começar? E a gente sabe que não é só ler o livro, ter tempo para lazer. O que é isso? Como é que a gente pode começar para a gente ter algum resultado? Eu provocaria a Jeane com isso, que tocou nesse assunto, que é importante. E porque também tem a teimosia, né? Tem o tabu. Como é que tem a teimosia, tem o tabu, tem o preconceito. E aí, qual é o pequeno passo que pode ser dado com relação a isso? Eu, inclusive, me coloco também. Sim, eu também. Porque, às vezes, a minha esposa precisa me desligar. E só para contextualizar, a minha esposa, a gente vai ter uma pergunta de tocantinho já, 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 para vocês que estão ouvindo aqui. A minha esposa, ela quebrou o pé no finalzinho ali de 2021, aliás, de 2022 para 2023. Talvez eu tenha passado nos piores finais de ano de toda a minha vida. Eu estou com 39 anos de idade, vou fazer 40 esse ano. E eu percebi que andando com ela para fazer fisioterapia, com a cidade horrível, ela de cadeira de roda, a gente tentando, eu tirando a cadeira, o quanto, às vezes, a gente está numa bolha, mesmo sendo intelectual como somos, e não vemos pequenos detalhes. E hoje a minha esposa, depois disso, você vê a minha esposa, aliás, eu não falo dela porque eu a amo, não. Eu falo porque ela é uma pessoa extremamente humanitária. E hoje ela faz um trabalho para que realmente se cobre isso do poder público. Mas eu penso que tem a teimosia. Nossa teimosia diária de não querer, muitas vezes, entender que isso tem que fazer parte da nossa rotina. A Samira falou dos bilionários que trabalham muito. Ela acha que quem pensa em dinheiro quer trabalhar 100%. Mas será que isso é o certo? Será que está precisando de uma pausa? E aí, qual seria o pequeno passo para isso? Então, gente, a gente pensa em psicologia positiva, né? Os estudos da psicologia positiva que tratam sobre a felicidade, eles fazem, assim, estudos em diversos países. E aí eles foram verificando que a questão do incremento de renda para a população é muito importante e absolutamente necessária para a felicidade, mas até um certo ponto. Quando chega num certo nível em que a pessoa atende a todas as suas necessidades básicas do dia a dia, seja de moradia, de transporte, etc., o incremento de renda, a partir daquele ponto, ela não aumenta o nível de felicidade. Então, vai até ali e pronto. E por outro lado, a gente tem países que são considerados países pobres e que têm resultados altos de níveis de felicidade. Então, são questões, assim, para a gente pensar. Quais países? Tem um exemplo? Por exemplo, alguns países da África, eu não vou me recordar agora o nome, daqui a pouco eu vou me lembrar. Inclusive, a América Latina também tem uns bons resultados na época desse estudo, né? E aí, o que é que acontece? Isso mostra que a gente precisa estar pensando também nesse lado social, mas também nesse lado individual. E aí, o que eu posso fazer para cuidar de mim, para cuidar da minha saúde mental? Primeiramente, eu preciso saber o que é que me faz bem. Quais são as ações do dia a dia que eu faço que me trazem prazer, que me trazem felicidade. E isso é uma coisa individual para cada pessoa. Tem pessoas que vão se sentir muito bem cuidando das plantas, tem pessoas que vão se sentir muito bem pintando, tem pessoas que vão se sentir muito bem caminhando, caminhando, outras se caminharem, não vão gostar, não vai relaxar. E isso é uma coisa que a gente vai precisar descobrir aos poucos. Então, uma outra recomendação seria comece a fazer coisas que você nunca fez na vida. Experimente fazer coisas diferentes. Então, se você nunca, sei lá, experimentou aquele sabor de suco, tome um suco de um sabor diferente. Se você nunca foi para aquele determinado passeio, tente fazer, vá para aquele bairro, vá para aquela praça, fazer uma caminhada, comece a conhecer outras fontes de prazer para a sua vida. E aí, quando a gente pensa também em dependência química, a gente vê um estreitamento de repertório. A pessoa que tem esse problema de dependência química, ela só busca o prazer através do uso daquela substância. E aí, a gente tenta abrir esse campo e ver outras fontes de satisfação, outras fontes de bem-estar, que não são só o uso da substância. E aí, é uma coisa individual para cada pessoa. É nesse ponto, né? Aproveitar um pouquinho. Eu li, eu sei do estudo, né? Inclusive, estive em alguns congressos de psicologia positiva, na época da faculdade, por curiosidade, né? É a curiosa. E assim, e é muito interessante. O estudo realmente fala dessa questão individual, né? No entanto, acaba que é assim, é uma exceção mesmo, né? Porque hoje a clínica, falando aqui da minha base, e pegando tudo que a gente conversou, a gente tem uma clínica ampliada. A gente nunca vai olhar para o sujeito com aquela específica demanda que ele traz. Eu estou triste porque eu estou enluto porque houve um falecimento. Então, a gente amplia a clínica. A gente vai olhar para todos esses fatores, inclusive sociais, sociais, que às vezes é o que está e a pessoa só não percebe que aquilo ali está demandando dela e está levando ela para um lugar de adoecimento, né? Então, mas essa parte, inclusive eu tenho um termo muito recente, que estão estudando, recente aqui, né? No Brasil. Mas estão estudando que é o antifragem, porque fala desse lugar da resiliência, esse estudo, só estou lembrando por causa disso, porque veio um estudo sobre resiliência. E nesse estudo da resiliência, vem falar desse lugar em que você supera em situações, supera não, em alguma medida passa por ela e fica no mesmo lugar. Você volta para o estado que você estava. E esse novo conceito fala de um ser que passa por esse estado, né? Aprende com ele, né? E sai desse lugar. E aí, quando ele aprende, compreende, reflete esse lugar, ele meio que dá um salto ali. Eu acho que quando a gente fala de saúde mental, desse lugar que eu preciso ter novas experiências, desse sujeito enquanto indivíduo, eu estou falando de sentido de vida. E é quando a gente fala do suicídio, por exemplo, adolescente, com todos os fatores que a gente colocou aqui, a gente está falando de um sujeito que ainda não tem um sentido de vida. Então, como é que ele vai ser bombardeado? Eu acho que da gente parar também um pouquinho, né? De colocar... E aí vem muito com essa coisa das redes sociais, a felicidade como sendo algo que você fique o tempo inteiro numa mesma linha. Muito legal. Então, como se todo mundo o tempo inteiro tivesse que ser feliz. Você abre o Instagram, né? Hoje tem até profissão que chama blogueiro, né? A cultura da felicidade, né? Isso. E nós somos seres humanos de sentimentos. Não somos assim, né? Eu posso sair da minha casa muito feliz, estar no trânsito que aqui, meu Deus do céu... Não dá pra ficar 100% feliz. Alguém me corta e o sentimento que vem é raiva. A raiva, que é um sentimento humano natural, né? Isso. E que a gente precisa aprender a lidar, né? Muito bem. Imagina o adolescente ter que lidar com tudo isso. Atender muito paciente, né? Homens, usuários com uso problemático de álcool e outras drogas. Eu acho que a grande questão que vem é o uso de muita droga. Eu escutei isso muito. Quando eu fico com muita raiva, né? E estar raiva é um sentimento que é natural, né? Só que eu preciso aprender a lidar com isso. Eu sempre brincava com ele. Pessoal, eu também sinto muita raiva no trânsito daqui. Minha vontade é pegar meu carro e sentar no carro que me corta, né? Enfim, mas eu não posso fazer isso. Então, o que eu faço? Eu aprendi que eu gosto muito de música. Então, eu acabo pegando estratégias. Só que eu acho que essa cultura da felicidade extrema, né? Rindo o tempo inteiro. Assim, a gente acaba achando que não tá bem porque não tem essa felicidade duradoura. Era o que eu estava falando do sentido de... Imagina um adolescente, né? Bombardeado com tudo isso. Porque esse lugar aqui hoje, né? Como eu falei antes, ainda tinha resiliência. Eu ficava no mesmo lugar, mas agora eu tenho que superar. E eu tenho que ser melhor, né? Em alguma medida, adolescentes, nós, adultos, não conseguimos fazer isso. Era isso mesmo. A gente não consegue fazer isso o tempo inteiro. Lidar, né? Ninguém, na verdade, né? A gente tinha que aprender isso na escola. Eu acho que a escola deveria ter essa coisa de... Que as crianças aprendam a lidar com esses sentimentos. Porque eu vejo muito assim, às vezes, uma criança com muita raiva porque aconteceu alguma coisa que ela ficou com raiva. Segura o choro! Sente aí! Você é do pai, né? É o histórico de saúde mental do homem, tá vendo? É. Gente, a gente tá chegando ao fim. Eu preciso que a gente comece a entrar nas considerações finais. E aí, aproveita que você tá falando, Antonieta. Já pode ir dando aí as considerações finais. Uma coisa que eu sempre faço quando eu tô falando com trabalhadores, né? Em oficinas e de saúde mental. Eu sempre penso, já que a gente tá individualizando um pouquinho a coisa, é... O que você gosta muito de fazer? Me conta três coisas, né? Eu acho que pras pessoas que estão assistindo aí. O que que te dá tesão de vida? O que que te dá prazer? O que que te dá... Aquela atividade que, enquanto você tá fazendo, você fala... Ó, eu queria que o tempo parasse ou que não acabasse. Né? E da gente começar a buscar isso. Porque como a Giane falou, o que é bom pra um, não é bom pra outro. Né? Se alguém vira pra mim e fala assim, vá desestressar e vá pescar. Eu detesto pescar. Eu acho um saco ficar ali parado com aquele tanto de mosquito. Não podendo falar, ainda mais eu que falo muito. Então, o que que me... Né? O que que pra mim, Antonieta, eu preciso começar a fazer mais no meu dia a dia que me dá essa sensação de prazer. E uma dificuldade que as pessoas têm, quando eu pergunto isso em roda de trabalhadores, aí peguei isso em diversos municípios do interior e aqui na capital, a primeira coisa que as pessoas falam é trabalho. E aí eu sempre falo, menos trabalho, elenque outras três coisas. Cuidar da família, menos cuidar da família, elenque três coisas. A gente tem dificuldade de saber o que a gente gosta. Verdade. O que a gente quer, quem a gente é, o meu limite, né? Eu acho que a gente precisa aprender o nosso limite também. Eu penso assim que seria também o que você faz por prazer, só pelo prazer de fazer. Que não tem uma função específica. Que não vê o tempo passar, né? Que você se perde no tempo. Eu tô fazendo isso por uma obrigação, porque é isso, porque... Não, mas aquilo que eu faço pelo prazer de realizar. Então, isso seria o que vai trazer essa saúde mental. E até uma mesma atividade, né? Eu adoro cozinhar com uma boa mineira, né? Eu gosto muito de cozinhar. Eu odeio já. É, tá vendo? O que me traz, às vezes, né? Eu adoro chegar em casa, às vezes, abrir um vinho, enfim. Pôr uma música que eu gosto e cozinhar. Só que isso não é uma obrigação. Se isso vira uma obrigação de que todo dia eu preciso cozinhar pro marido, pro filho, pro papagaio, ela deixa de ser prazerosa, né? Porque ela vira uma obrigação. Então, um dia que eu não quero cozinhar, mesmo assim, eu tenho que cozinhar, né? Eu acho que, no final das contas, a gente tá indo pra um lugarzinho que a gente sempre que tá falando de saúde mental, de qualquer outro atravessamento, quando se fala de saúde mental, é autoconhecimento, né? Sim. A gente tá falando desse lugar em que, muitas vezes, a gente não olha pra gente. Então, lá vem Sócrates e diz, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Que conhecerás os deuses e o universo. Então, a maioria das vezes, eu acho que, enquanto humano, a gente sempre foi estimulado, e é, desde o ventre, estimulado a olhar pra fora, a pensar, se comparar, a ser feliz, né? A ter sucesso, né? E eu sempre, enquanto feno, falo em buscar as coisas mesmas, a gente vai sempre lá pra etimologia das palavras e quando a gente pensa, o que é sucesso pra você? E, às vezes, a gente confunde porque a gente quer o sucesso do outro. A gente olha pro outro e acha que ter sucesso é ter carro, é ter casa, né? E aí, entra nesse lugar do estudo da felicidade. Eu sou um sucesso quando eu sou bem-sucedida naquilo que eu amo fazer, naquilo que eu opto por fazer, naquilo que, onde eu me conheço, né? E eu sempre falo também uma regrinha assim. Primeiro, eu não tenho como me amar se eu não me conheço. Então, quando a gente se ama, em alguma medida a gente dá sentido pra nossa existência. Então, quando eu sei quem eu sou, né? Que aí eu descubro o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. Aí eu começo a colocar limites, eu começo a dizer, ah, isso eu não gosto, isso aqui eu gosto. Ah, isso aqui eu quero, eu não quero. Isso é autoconhecimento, são coisas simples, mas que de tanto se ocupar do trabalho, se ocupar de outros fatores, né? A gente se perde de olhar pra gente, né? Então, acho que esse é um ponto que é autoconhecimento. Quanto mais eu sei de mim, mais eu me protejo. E menos o olhar do outro também. E menos o olhar do outro, então eu não me comparo. E aí só pra terminar mesmo, pegar o que você falou, eu vi algo ontem muito interessante, que é o aumento das cirurgias plásticas entre mulheres no Brasil no curto período de tempo. Então, quanto mais eu me coloco numa vitrine, que é o que a sociedade faz com nós mulheres, em que eu fico lá na vitrine e eu vou sendo escolhida, né? Mais eu vou me comparar com o outro e achar que eu não tô sendo escolhida, porque eu não tenho cabelo dessa forma, ou porque meu nariz é assim, ou porque eu não tenho lábio desse jeito. E é preocupante porque a gente tem um aumento do número de cirurgias, e cirurgia é cirurgia, gente. Eu acho que a gente tá esquecendo... É um risco altíssimo, né? Que quando eu entro pra uma cirurgia... As características, né? É uma cirurgia... Muito legal, vai mexendo com a identidade da pessoa também. Fica tudo igual. Já com a gente que fizeram cirurgia, achando que ia resolver o problema, encontraram o problema, porque aí teve uma perda de identidade, uma questão na identidade. E quando eu menos me conheço, mais o olhar do outro vai inferir. Tem tema pra muito programa aqui. É isso aí. A gente tem que voltar. Vamos voltar. Diane. Bom, então assim, eu queria deixar essa mensagem pras pessoas, né? De se cuidar mesmo dentro daquilo que é possível pra você realizar. A gente sabe que cada pessoa vai ter sua dificuldade, mas dentro daquele pouquinho que você consegue, comece a olhar pra você, comece a dar esses primeiros passos em prol da sua saúde mental, em prol do seu bem-estar. Se você é uma mãe também, cuide de si, porque uma mãe estressada vai repercutir na saúde mental dos seus filhos, das suas crianças, dos seus adolescentes. Tente cuidar de si e cada um vai tentando melhorar nesse sentido, pra ver se a gente tem uma cidade também, um país, um lugar melhor pra se viver. Davidson. Jeane, Antonieta, me perdoem a intimidade, tá? Antonieta, Jusimara, Samira. E agradecer o nosso telespectador também. Eu penso que, acima de tudo, a gente precisa criar uma cultura de respeito pelas pessoas. Muita gente até diz que no dia a dia eu sou exageradamente educado. Mas é a forma que eu encontro de entender que eu só oferto para o outro aquilo que eu posso dar a ele. E ponto. Então, um bom dia às vezes faz diferença. Um aperto de mão faz diferença. Um abraço faz diferença. Então, respeito. Principalmente porque nós somos seres humanos que precisamos o tempo todo estar nessa gangorra. Uma hora estamos bem, outra hora não estamos. Mas isso é importante. E só para fechar, eu ouvi a vocês falarem, eu jogo sempre muito claro uma lição que eu tive durante esses 22 anos em que eu sou professor. O maior superpoder que o ser humano tem é que ele é único. Nós não somos insubstituíveis. Mas nós somos únicos. Então, desde que eu vim trabalhar com televisão, eu sempre trabalhei a minha cabeça para entender o seguinte. Eu sou necessário, não sou insubstituível, mas eu sou único. Ninguém vai ter as características que você tem. Ninguém vai ter os dotes que você tem. Ninguém vai ter a cabeça que você tem. E isso é importante para a gente entender, como dizia o saudoso Aristóteles, que a maior dádiva de uma alma educada é acolher um pensamento, nem que muitas vezes ela tenha que aceitá-lo. Mas que é necessário. Então, eu penso que esse equilíbrio, essa moderação que a gente tanto busca, vai começar pelo básico. Pela educação, pelo acolhimento e pelo respeito ao próximo. Que eu acho que a campanha Janeiro Branco dá esse recado, principalmente. Respeito ao próximo. A gente é uma nação de cristãos. Jesus dizia que não existe maior amor do que dar a vida pelo seu amigo, né? Então, trate assim, principalmente as pessoas, como eu, como a gente, que podemos um dia precisar de ajuda. E que bom que a gente tenha psicólogos e pessoas para nos ajudar quanto a isso. Agradeço muito a participação de vocês, essa agenda apertada, corrida. Vocês tiraram um tempinho para falar com a gente aqui, com quem está nos assistindo nos outros estados. E que todo mundo aqui saiba o quanto que é importante essa discussão. E mergulhe mais um pouco em si mesmo, em se conhecer. Ouvir também é extremamente importante. Ouvir o outro, parar um pouquinho para ouvir, sem julgamento. Porque aí a gente não pesa o problema, a dor que ele está sentindo. A gente acolhe. E é isso que a gente está precisando para os dias de hoje, de acolhimento. Então, quero agradecer vocês também que ficaram até o final. Podem assistir várias vezes no YouTube, no canal da TV Norte. E a gente está aqui com você, tá bom? Todos os dias. Muito obrigada, menina. A gente vai marcar outro para a gente falar mais sobre isso. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.